Mãos que se levantam para consagrar Lábios que se abrem para proclamar Santificai, ó Deus, este pão e este vinho Afim de que se torne incruendo sacrifício Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Cristo é meu corpo Toma e come O cálice do meu sangue Toma e beber Quem come minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nem me permanecerei Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Para compreender Grande mistério Não se pode crer No que os olhos Sobre o altar enxergam É preciso ver Com os olhos da fé Que apesar das aparências É Deus escondido Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Adoro-te Adoro-te Para comungar Comungo-te Para adorar Adoro-te Para comungar Para comungo-te Para adorar Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Não é mais pão, não é mais vinho Agora humano e divino É corpo, sangue e alma, divindade De nosso Jesus Cristo Amor De nosso Jesus Cristo Amor 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 Amor